Olá bonitas pessoas, olá, 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 eu espero que se encontrem bem, um bom dia para vocês Um momento de libertação, libertação e de conexão com a espiritualidade É magnífico quando sabemos o que viemos cá fazer, qual é a nossa missão e todo o apoio É tão bonito que caem-nos lágrimas e é tão bonito esta conexão Eu agradeço muito e mais tarde vou-vos pôr um vídeo que explica para as pessoas novas que estão a chegar ao canal Qual é a minha missão, um bocado porque o tarô, o que é que se está a passar E depois vocês veem, tá, eu vou deixar aí com a descrição, com o descritivo, tá Agora vamos só à nossa cartinha de hoje, tá E muito bem-vindas e bem-vindos, quem não conhece, eu sou a Marta Qual é a carta para hoje, carta à lá Marta Eu vou tirando assim sem Qual é a carta para hoje Ok Estão a ver que nada é por acaso A carta da Estela Eu sou realmente, realmente, realmente divina e guiada E eu sou tão honrada Tão honrada Por ter vindo com também a missão A qual Eu só estou A Embodering Só agora que eu estou A Desculpem A saber qual é E Só agora é que eu estou preparada E É uma honra Aceito Com muita honra A minha missão E eu sou Divinamente Guiada E para mim É uma honra A estrela É uma carta Que indica A conexão Com a higher consciousness Com a consciência maior Com a fonte Com aquilo que nós somos Realmente Somos almas Somos uma vibração Que viemos aqui à Terra E Reencarnar num corpo E Isto Esta carta Indica Que estamos Reconectados Tá Que estamos ligados Ao divino Às estrelas De onde nós viemos É uma carta Linda Tá Uma carta Que também pode Indicar Reconexão Reconexão Reconectarmos Com o divino Com The real Source A fonte Divina De onde nós viemos Para mim É isto que esta carta indica Tá Um grande 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 beijinho Nos vossos corações Estejam atentos E atentas Lindas pessoas Que têm vindo aqui Às novas publicações De hoje Obrigada Até já